Olá, sejam bem-vindos e hoje temos então aqui a vinda do Sales Manager da Zontes. Esteve a visitar a nossa loja, aqui a trocar ideias e opiniões e ficou então registado aqui no nosso canal esta visita, ilustre visita de um membro da Zontes à nossa loja e obviamente aqui uma troca de opiniões, ideias acerca dos modelos que estão no nosso mercado e algumas alterações ou coisas que se possam também alterar e modificar para o nosso mercado. É mais uma visita ilustre aqui à nossa instalação e que ficou a conhecer também a nossa casa. Se você for example for me, se eu precisar de outra pessoa, você vê a space? Sim, sim. Então, é por isso que você fez um longo prazo. Se você tiver os dois modelos juntos, você vai fazer mais. Sim. Mas o cliente do esse modelo, talvez não é o cliente do outro modelo. E com o cliente do outro modelo, você vai receber alguns clientes que... Eu não sei o qual, mas você viu melhor o modelo. Eu já disse antes, quando você lançou isso, nós tínhamos muitas coisas diferentes do outro modelo. Sim. Tem muitas coisas diferentes do outro modelo. Então, quando você fez um novo modelo, você fez um novo modelo e fez um novo modelo, eles se tornaram muito mais clínicos, sabe? O que é a maior diferença entre isso e isso? No, 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 como você fez um modelo modelo modelo? Mas como um modelo de 1, mas em 1,5. Ah, 1,5. Você tem muito grande no mercado que você tem. Um modelo que você tem. Porque não é o mercado que você tem. Agora, isso... Em 1 ano, isso é diferente. Mas agora... Não é? Quando você tem que voltar, você tem que voltar... E 1,5 é o nosso maior mercado. Nós temos muitos amigos. Nós gostamos de fazer o que é possível. Por exemplo, no site pages. Não? Não, não. Não, não. É o mesmo, mas... Mas 1,5, 6. Isso é um pouco difícil. Não é problema. Bom, e temos então aqui uma ilustre personagem da Zontes. Visitar a nossa loja e aqui há conversa também para modelos, características, tudo o que possa interessar a marca fazer alguma modificação ou não de forma a melhorar para o nosso mercado. Espero que tenham gostado. Ficámos hoje então por aqui. Fiquem bem. Fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.